Queridos nerds, tetudos, fãs de Jorge, bem-vindos ao Espectador de Aleatórios, eu sou o Ogro, analista de esportes e conosco está o nosso glorioso Wendrell, que conseguiu me eliminar no Gulag e cai de volta no Warzone em Verdansk 8.4, vai fazer a sua fase de lute, ele caiu bem longe, caiu bem na beiradinha do mapa pega aqui a sua RPD, já se sente bastante municiado, é um jogador de controlão, já dá pra ver pela mecânica e ele exibe, e vamos acompanhar aqui toda a jogatina de Wendrell, que já começa agarrando ali no obstáculo de concreto faz o seu lute com bastante parcimônia, pode ver, olha só, ele vê e fala assim, opa, uma metralhadora um pouco melhor dá pra ver que é iniciante, né, jogador iniciante, level 4, primeira partida no Warzone, ele quer fazer bonito, né ele quer fazer, na verdade tá jogando com calma, né, se você é iniciante no Warzone, faça isso também caia em Verdansk, né, não fique afobado, não vou zoar o cara por ele ser iniciante, né a gente quer que mais e mais pessoas colem com a gente, desfrutem desse momento do COD então joga com calma, pega a sua arma, toma o seu tempo, rotaciona, né, experimenta, pega contrato experimenta todas as armas, joga um pouquinho de saque, upa as armas, né, pra você não chegar sem acessório nenhum pra você ficar usando arma do chão sem silenciador, acaba sendo dizimado pelos oponentes será que tem alguém ali no trem? Não tem não jovens, é um iniciante, né, ele, ele, isso aqui vai demorar opa, não vai desculpa Jô Safadão, seja bem-vindo, Jô Safadão opa, tem bandidinho por ali, tem bandidinho por ali, tem bandidinho por ali rajadas de M16 pra cima dele, o Jô Safadão consegue levar o Mank Brasil, mais um abate, são quatro no total o Jô Safadão tá assistindo a gente na live, se tiver é só balançar a cabeça assim, ó eu achei estranho, né, a galera encontrar lá o vagabundinho justamente no cantinho às vezes a galera assiste a live e quer dar um ghostzinho pra aparecer no espectador de aleatórios e aí vai caçar quem tá escondido no cantinho e tal, o nosso, o Andrew, o nosso glorioso aí, eu tô mandando aqui, opa, valeu Jô Safadão, tamo junto vamos lá Jô Safadão acompanhar a sua play por aqui como vai comprar um vantzinho, né, vai já, não, pra caixa pra caixa, certamente puxar o loadout dele antes de tudo e depois sair caçando os meliantes ó o Jô Safadão aí ó o Jô Safadão, vai Safadão deu ghost monstro, ele tá aqui no chat é isso aí Jô Safadão puxa a LCD e qual que é a primária dele aqui, vamos ver granada de concussão, centex padrãozinho LCDs, 45 balas padrãozinho God, qual que é a primária eu chuto que é um rifle do Modern Warfare, hein, ou Galil Hanset afinal, as armas do Modern Warfare, todo mundo sabe que são infinitamente melhores que as armas do Pojo War falo mesmo quem discordar, coloque aí nos comentários a sua mensagem ah, Carzinha, ah, Carzinha, tá aí, ó, tá aí pra vocês jovens, seria Jô Safadão o vencedor dessa queda? queridos mamíferos, animais de tetas, jovenzinhos, nerds do meu coração Jô Safadão, é o cara que vai levar o troféu pra casa? coloque aí sua mensagem pra acompanhar pega o seu carro, faz a rotação em direção à caçadinha, né, ao contrato de procurado caçadinha, tá ali o rack vai pra cima do rack, pega o seu jipinho quer exibir aqui toda a sua habilidade com a Carzinha pra cima do brilhante e se esconde da caçada, está por ali, acerca da loja rotaciona pela direita, o Jô Safadão, vai Safadão vai Safadão sobe a corda com um bom sniper procurando o terreno elevado mostrando pra gente todas as intenções assassinas de um sniper de Carzinha tem a caixa por ali, pediu no telhado se posiciona novamente, vai pela direita sobe a escadinha pela frente porque vai buscar ali um lugar um pouco mais angular pra que ele possa encaixar os tiros mais uma vez, faz a alça de mira não encontra ninguém, impossível de descer bala mas sabe que o vagabundinho está por ali já enxerga, é uma Rose entrou pra dentro da portinha ruxa o Jô Safadão tem condições de surpreender o Meliante afinal de contas a caçada está na tela dele o Meliante não sabe de onde vem o tiro está na portinha nossa, plertou com um jumpshot ali aaaaaaah, é um cagão é daqueles que se esconde na portinha vem a bala, erra o tiro Jô Safadão mais uma tentativa frustrada tira o colete agora sim, em pé de igualdade fechou a porta é um vagabundinho daquele que entra na casinha e fecha a porta é um vagabundinho, é um medroso é um cagão Jô Safadão versus o cagão jogou a stun completamente errado quase que é stunado pela própria granada concursiva agora vem um por trás colocando em xeque o posicionamento de Jô Safadão que puxa a sua carzinha precisa de um headshot agora pra permanecer vivo buscou, mirou uuuuh esse tiro aí foi mentiroso eu vi pegando na boca, hein um tiro mentiroso pra mim Jô Safadão teria derrubado um meliantezinho o vagabundo o bandidinho que estava ali por cima se esconde agora sim o spray por cima veio pra cima o Kardashian acaba eliminado 5 kills para o Jô Safadão vai Safadão vai Safadão Safadão nosso herói seria Safadão o vencedor dessa queda? todos nós acreditamos vai Safadão eu acompanho você desde o começo até o final da queda nunca expectamos um vencedor do Warzone dizem que eu sou zicador é mentira eu nego não existe zica exceto quando de vez em quando te zicam mesmo porque acontece passa o radarzinho por aqui ainda está por ali hein Jô Safadão do outro lado na parte de baixo o tiro já revelado no minimapa vai sair por ali o Jô Safadão marca tem a sua hélice 10 passa pela esquerda tem a loja a sua frente puxa um vantezinho já utiliza está de ghost o vagabundo ou já meteu o pé né ou já deu linha na pipa picou a mula ralou o peito o vagabundinho tem 45 metros por aí a sua caixa de armamento vai puxar o seu ghost e ficar feliz da vida grande órgão o que você está achando desse loadout de Jô Safadão? é podemos ver que o loadout de Jô Safadão ele é baseado em uma arma de curta distância uma submetralhadora e também o rifle de atirador Kar98 dificilmente vai derrubar alguém no caminhão mas a LC10 como submetralhadora tem essa vantagem de ter um pouco mais de alcance e um recuo controlável então como arma secundária a uma sniper ela é extremamente recomendada apesar de não ter o melhor DTK do jogo tem essa possibilidade de ser uma arma estável que supera ali as curtas distâncias então é uma metralhadora bem versátil se você joga de sniper a LC10 é sem dúvida uma recomendação para você Jô Safadão sendo caçado caçado número 2 por aqui rotaciona tem caçada por ele mesmo não tem colete quatro placas aqui o bolsetão vai ser desperdiçado você na sua casa também pode tentar falar de desperdiçado a caçada nível 3 agora sim o meliante está por perto achei que tinha visto ali atrás do caminhão caminhão não aviães aviães caminhães não aviães já se distancia um pouco o Jô Safadão e vai para cima do Snarf Confia Snarf Confia com certeza um viewer um follower um seguidor do Snarf o grande Snarfão o fofão da galera o glorioso Snarf baludo do Warzone todo mundo gosta quem não gosta do Snarf é bairrista sobe as escadas por aqui procurando o confronto está na outra casa puxa a sua carzinha cadê o vagabundo na sua alça de mira não tem ninguém quer dar aquele flick gostosinho uma carzinha se exibe por ali o Jô Safadão procura já foi alvejado opa opa já puxa a sua sniper já com a mira certa procurando a cabeça do meliante coloca a carinha toma mais um spray é perigoso já estava sem placa de colete tomou mais um sprayzinho acabou derrubado mas tem tempo de fazer os seus abdominais passa a granada por ali não é o suficiente para derrubar Jô Safadão que pula do telhado enquanto passa as suas placas de colete o vagabundinho ruxou para cima dele acabou trocando de telhado falou ali o personagem de Jô Safadão ótimo errou a concursiva vai para cima dele viu que entrou tem vagabundinho por ali vai passar a janela não vai aí a transição a movimentação dos dois meliantes o snarf com o FIA acaba eliminado destruído destroçado humilhado e removido do Warzone enquanto Jô Safadão passa a sua última placa de colete recupera a munição recarrega a sua arma tem o vagabundinho ali que estava caçando ele completamente perdido completamente em Nárnia estava nas drogas tem mais um por ali além do Eli Daniel está baixadinho na sua frente pulou a janela é o dropshoter o Hit DGO aqui do canal indo atrás do Jô Safadão e o Kardashian vindo eliminar o Hit ainda ressuscitando levantando do chão mas a gente vai expectar o Kardashian Kardashian na sua tela com a N94 a N94 que nojo a N94 cara e o Jô Safadão que deu gosto aqui para participar do nosso quadro reclamando do chat que tomei 500 gost que isso Jô Safadão você estava sendo caçado vai falar que o Kardashian e o Hit que são membros do canal e assistem essa live diariamente incessantemente estavam te dando gosto claro que não isso gosto não existe agora vocês estão na pele dos streamers vocês estão falando assim ah tá de chororô olha o Hit aí olha o Hit aí ah tá de chororô tá reclamando que tá tomando gosto isso é o gosto galera é você olhar a tela de outra pessoa para conseguir matá-lo parabéns Kardashian você estava na live acabou eliminado pelo Hit o Hit inclusive está no nosso regimento quinta série ele falou assim enfia do seu cu e rodo enfia do seu cu e rodo já mandou ali o Hit 14 mil de dinheiro já está com o seu loadoutzinho provavelmente vai pegar um veículo e vai dar um balão daqui vai sumir para o outro lado do mapa para os Ghosts não terem condição de verem ele com tanta facilidade estão falando que Ghosts não existe aqui no chat que é tudo uma invenção do governo é uma invenção da NASA é a NASA que protege os polos aí da terra da terra plana o Hit DGO vai para cima da sua caçada por ali que é o El Diablo procurando o diabo este aí vai direto para o inferno para o colo do capeta cuidado Hit quando se mexe com o diabo você sofre o risco de tomar ali as pontas do seu tridente Hit joga uma centex não conecta o vagabundinho sai da casinha a mira do Hit gruda finalmente aí sim depois de perder o primeiro spray conseguiu compensar e rasgar o vagabundinho o Diablo cara quem mata o Diablo toma o seu lugar o Hit é o nosso novo Diablo seria Hit DGO o vencedor dessa queda queridos coloque aí a sua mensagem está jogando bem corajoso o Hit pega o seu caminhão vai para cima ele que está aqui participando do Siga Bem Caminhoneiro do Carga Pesada não consegue pilotar né Hit não consegue né Hit Moisés não consegue né não consegue atropela aqui um quadrupede acaba explodindo tem caminhãozinho por ali outra caçada já marca sabe onde tem combate o Hit se quiser trocação está por ali é caminhão contra caminhão tem barulho de tiro também o vagabundinho por dentro do galpão abre o Hit pela esquerda e procura a sua alça de mira o Hit diz que está jogando de Mach 10 e Ram 7 grande órgão qual a sua dica para quem joga de Ram 7 e Mach 10 bom o Mach 10 está sempre no meta fizeram um nerf de mentira na Mach 10 tirando um de dano não influenciou em absolutamente nada uma das melhores submetralhadoras do jogo a Ram 7 desde sempre os melhores rifles de assalto do jogo hoje em dia ainda são os rifles do MW o Cold War não está com nada e o estúdio Ravensoft não sabe balancear os recursos para deixar os rifles gostosinhos de usar assim como Galil e Ram 7 a Mach 10 tem duas desvantagens muito sacanas que é o tempo para disparar após correr e o atraso de câmera aberta isso deixa a Mach 10 um pouco mais lenta do que as outras submetralhadoras como o Bullfrog e o LC10 mas ainda é uma opção muito sólida caminhãozinho pela frente desce por aqui o Hit sprayzinho para cima do meliante não conecta acabou derrubado por ali um inimigo tem outro passa pela esquerda mas está exposto aqui está exposto em terreno elevado não tem cover leva um spray não foi atingido é vesgo é totalmente vesgo quem está ali pelo outro lado nossa ele errou todos os tiros errar uma rajada errar uma um agrupamento ali no spray tudo bem mas errar todos os tiros precisa ser valente precisa ser realmente talentoso para fazer esse tipo de manobra tem ali pelo lado é um vagabundinho puxa a Mach 10 foi o Macabro o Macabro levou o Hit DGO para o inferno vai para o Gulag vai de base volta para o lobby Hit DGO o Macabro então vai ser expectado a partir de agora na safe de número 4 quase 5 seria jovens espectadores de espectadores de aleatórios Macabro o nosso vencedor dessa queda estava divertido de ver o Hit estava divertido de ver o Hit será que o Macabro está aqui no nosso chat também? se o Macabro estiver aqui no nosso chat é só buzinar o caminhão que a gente vai saber que ele está com a gente o Macabro conseguiu eliminar o Hit da face da Terra pegou ele pelas costas foi sacanagem foi a sacanagem seis abates no total o Macabro vai fazendo o balão vai pegando a beirada da safe um lugar um pouco mais tranquilo a princípio não sei exatamente o que está procurando provavelmente a loja mas tem 1600 de dinheiro somente passa de caminhão vai pegar o posicionamento no morro está buzinando está buzinando está buzinando é conosco tem um cover por aqui vai fazer aquele camperino gostoso aquele safado que fica em cima do morro utilizando o caminhão como cover vai até sair aqui dos limites do mapa quase chega ali na beirolinha se movimenta mais uma vez difícil de entender a estratégia do Macabro está tomando bala por ali o Macabro com seu caminhão acaba sendo um pouco afoito na hora de manobrar sendo caçado a ameaça está 3x três tracinhos parou o caminhão a intenção é realmente voltar para o balneário enfrentar a sua caçada está pelo telhado é um sniper é safado pegou também a sua própria caçada por aqui vamos Macabro quero ver trocação de tiro Macabro Trangioca o que você está achando da play do Macabro ai que bosta de play ele está 3 minutos rolezando com o caminhãozinho vem dá o rolê entra no caminhão de novo é o famoso é o famoso gameplay de de Siga Bem Caminhoneiro é o famoso gameplay de carga pesada eu quero ver tiro eu quero ver tiroteio eu quero ver troca de tiro eu quero ver expectativa de morte de gulag eu quero ver expectativa de lobby e ele só fica de caminhãozinho cara marca ali mas não desce o caminhãozinho não quer trocar tiro cadê Macabro cadê? cadê? passa pela esquerda viu? meliante aqui pelo lado dos bunkers sabe onde está vai descer do caminhão vai ter tiro aí sim o Macabro tem a possibilidade de trocar mas não quer o atropelamento vai com o caminhão ali por cima erra todos os tiros absolutamente não consegue acertar uma bala você é horrível você é horrível você é horrível Macabro como você é ruim como você ai ai que horrível tenebroso Macabro acaba rasgado no Yashiro que estava trocando com outro jogador e ainda assim conseguiu a vitória da trocação Yashiro você agora está no espectador de aleatórios coloca a sua Claymore e é um cagão é um cagão senhoras e senhores estamos na tela de um cagão está dentro do bunker fecha a portinha coloca uma Claymore e espera para sempre duas horas depois nada muda podemos observar aqui toda a mecânica do jogador agilidade na sua mira sua movimentação excêntrica não é uma movimentação diferente duas horas depois o tempo vai passando a gente vai acompanhando aqui e não acontece nada grande órgano o que é que está acontecendo no jogo é o grão nós temos o meta aí de bundão o meta do bundão do cuzão no Warzone ele é real é esse que realmente ele não se move ele não quer interagir com o jogo ele morre de medo as fezes acabam escorrendo ali pelas pernas do meliante que fica dentro de uma casinha dentro de um telhado coloca um monte de mina e ele não brinca de jogo de tiro ele brinca de The Sims de ficar dentro da casinha ele simplesmente olha só é um exótico é um lenda é um cagão não vai sair da casa sem levar a sua mina junto está morrendo de medo esse é o espectador de medrosos a verdade é essa o metagame do solo envolve esse monte de exóticos ele está com sete abates porém olha o nível de play do rapaz dois mil anos depois finalmente saiu do bunker teve que sair da toca né seu safado né seu camper sujo né ratazana cheirinho de esgoto bunda de peru rocambole de cocô agora vai fazendo a transição está completamente aberto vai ser rasgado aí meu amigo pegando o topo do morro subindo ali para as colinas run to the hills e agora estamos com você Yashiro será que o Yashiro é a nossa expectativa de assistir um vencedor de lobby seria Yashiro o vencedor dessa queda senhoras e senhores seria Yashiro o grandissíssimo vencedor do nosso espectador de aleatórios deve ser porque os outros que a gente pegou trocando eles foram dizimados no final então a gente precisa de uma ratazana para ganhar esse jogo fica escondidinho Yashiro a gente confia em você fica aí nas pedras olha só é um gameplay também conhecido como bunda de peru é um gameplay conhecido como pão com bosta é aquele jogador que fica escondidinho é um predador que depois do almoço está com aquela barriga pesada o leão que só fica dormindo complicadíssimo aqui a play de Yashiro fase 7 fechando no Warzone ainda tem 6 vivos agora 5 viu por ali o Yashiro viu por ali atrás da pedra lá vem o spray do Yashiro é a sua chance menino escreve o seu nome na história faz a sua fama escreve o seu nome a sua hora Yashiro entrando para a história do espectador de aleatórios passa pela direita aí pega um posicionamento arriscado está aberto para todos os lados do Yashiro vem o spray por aqui é o Zé Moitinha o Will as lojas vai de base é um contra VITOR ai velho que dia que nós vamos espectar o cara que ganha a partida cara na moral curtão e ruim está ali o vencedor do nosso espectador de aleatórios espero que vocês tenham se divertido deixe seu like compartilho se inscreva no canal lives todos os dias gostoso gostoso em twitch.tv barra de uma com o ogro que delícia bombeio do ombro vamos para a pedra no pequeno e Patrick legal nosso conteúdo é diferente não até a próxima é Transcrição e Legendas Pedro Negri